Enfim, bora jogar? É, o nome dele é enorme Ele é muito fofo Caralho Mulher, o tamanho desse homem, senhor amado Meu Deus, o cabelo dele, o cabelo dele Mulher, o tamanho desse homem Nossa, olha o Mjolnir escrito Thor É, só o Double biceps Caralho, brother Vai Caralho Mulher, o tamanho dele A cabeça dele é desse tamanho Obrigada, Mjolnir, será muito bem vindo de volta O tamanho É uma geladeira a duas portas, não é? Esse toy levanta o martelo na base do músculo mesmo Mulher, o martelo Fica, tá minúsculo do lado dele Tipo assim, o martelo parece desse tamanho do lado dele Caralho Tipo aqui, ele tá num tamanho grande, mas tá ok Mas aqui é monstruoso Gente, lindos e maravilhosos Deixa eu falar pra vocês que no meu Instagram e no meu TikTok Saiu um videozinho novo maravilhoso Que é o Resta 1 Com a Richelina sobre o Zen Lesone Zero Então se vocês ainda não viram, não foram ainda dar uma engajadinha Tá aqui no TikTok Tá vendo? No TikTok lindo e maravilhoso E também está no meu Instagram Se você quiser dar uma engajada lá Que é muito importante você engajar É só você digitar exclamação novo aí na Twitch E se você tá no YouTube, é só você ir no meu TikTok Ou no meu Instagram, que é Ryuka É o nome desse canal que você tá assistindo, tá bom? Mas ó, vá lá engajar Dê seu like, comente, compartilhe Faça tudo que é muito, 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 muito importante Você fazer isso, tá bom? Eu queria fixar, não dá pra fixar por aqui Vá lá engajar É muito importante você engajar Muito importante você engajar, ok? Vá dar uma engajadinha maravilhosa Que todo mundo fica muito feliz Ok? Vamos ver o tubarão Mulher Ai, ele é muito fofo Mulher, como é que pode? Não dá, velho Olha o cu dele Não dá, ele é muito fofo Depois disso aí Que revelaram que a A mãe do Thor é a Fênix? Como assim? Ele é muito fofo Ai, o recol... Ai, eu gostei mais dele cinzinha Ele é muito fofo azul Mas ele cinza também é O Thor é filho do Odin O Thor é filho do Odin E de uma encarnação da Fênix? Ai, claro Por que não? Ah... Mano, ele... Ele é muito fofo Não dá Ele é o melhor personagem O melhor personagem Cadê as minhas amigas Para vir jogar? Obrigada, Layara Pelos 17 Seriam muito bem-vindas de volta Obrigada por você apanho Ah, dá pra pegar roupinha, né? Entendi É no passe Tá bom É só fazendo as missões Elas resetam por dia Além do próprio Mobius Que talvez venha pro jogo Quem você acha que pode vir? Não faço ideia O Dr. Doom parece que vai vir, né? Ah... Peraí Você não vai testar ele? Vamos, mulher Calma 11 minutos de live Gente Eu passei O dia inteiro O pano vídeo no YouTube Pra vocês terem ideia Eu upei Pra ver ele como funciona Não, calma Gente, a gente tem até 5 horas da manhã Pra jogar No modo treino Não, no modo que modo treino Eu vou testar Não, 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 alguém É... Gente Pelo amor de Deus Eu peguei 300 gigas no YouTube Mas assim 300 gigas No YouTube Meu Deus do céu Eu tava enlouquecendo Hoje mais cedo Se tiver algum vídeo Com o nome errado Ignorem O que importa é estar lá E você assistir Se você quiser, é claro Se não quiser, não assiste também Mas assim Meu Deus do céu Era muito vídeo Que não acabava vídeo Mas... Mano, deixa eu contar A fofoca pra vocês Eu vou até tirar a música E tirar o soco Pra contar a fofoca A minha assessora Comprou Minha câmera, né? A Osmo 3 Não sei se eu falei pra vocês Mas ela... Eu comprei minha câmera E vai ser meu presente De aniversário pra mim mesma E aí... É... Tudo bem, né? Eu não ia comprar Porque eu consertei a 1 Quando ela chegar Eu vou atrás de vender a 1 E aí... É... Ela foi lá e comprou E um dos... Um amigo dela De longuíssima data Ia trazer a câmera Ele tá viajando em família E a minha assessora Também quer uma Porque... A minha assessora Ela trabalha Com muitos influenciadores Por exemplo, ela... É... Por exemplo, ela trabalha Até com a Alessandra Negrini Pra você ter ideia A Alessandra é também Amiga dela De longa data E aí... Ela quer ter a câmera Pra ter, sabe? Ser filmemaker e tal E aí... Ela comprou a câmera também Mandou entregar no hotel Tudo bem Até então Obrigada, Leão Pelo 19 Será muito divertido de volta Obrigada por receber 2 Tudo dentro dos conformes Fui dormir Tava assistindo as Olimpíadas Mulher, que inferno Olimpíada, viu? Eu adoro assistir Mas a minha ansiedade Não me deixa torcer Eu vejo o Brasil perdendo Eu vejo todo mundo Que eu torço perdendo Dá raiva Enfim Aí eu fui dormir Acordei com ela Me mandando mensagem Que a esposa Do amigo dela Mandou uma mensagem Putaça Dizendo que Ela estava invadindo A... A intimidade deles Que eles estavam Em uma... Uma reunião de família Sabe? E eles estavam Sabe? Viajando em família E ela mandou entregar Duas câmeras lá Pra ele levar Qual o problema? Mulher, a câmera A câmera Vocês já viram a Osmo A Osmo 3 Ela também é do tamanho da 1 Mulher, é uma câmera Que é tipo assim Do tamanho de... É menor do que uma faca É literalmente Ela é desse tamanho Dessa grossurinha E aí ela dizendo Que era um absurdo Dizendo que... Que não atrapalhasse A viagem deles Não sei o que Aí a Lu falou Poxa, mas é porque O fulano falou Que estava tudo bem E com ele estava tudo bem Mulher Eu tenho certeza absoluta Que essa mulher Ficou com ciúme Eu tenho certeza absoluta Só que a Lu É amiga dele De muito tempo De muito tempo Não é de agora Entendeu? E aí... Mano, e tipo assim A mulher pegou O número da Lu No celular dele Pra falar com ela Como se ela estivesse Cometendo um crime Entendeu? Como se ela estivesse Cometendo um crime De levar a câmera Aí a Lu falou Bom Vamos devolver a câmera, né? Ele não comprou algo Porque ela quis Viu? As câmeras surtou Então Eu não sei Eu cheguei na metade Da fofoca Tipo, eu não sei O que aconteceu Entendeu? Mas ela achou um absurdo Falou que o que ela Estava fazendo Era horrível Como se ela estivesse Cometendo um crime Pra levar duas câmeras Pro Brasil Mulher As duas câmeras É menor do que Um stick de K-pop É minúsculo É minúsculo E aí dizendo Que era um absurdo Que ela tava invadindo A privacidade deles Não sei o que Não sei Aí dá certo Ela deve ter ficado Se comendo de ciúmes Deve ser essas Esses Esses Companheiros loucos De relacionamento A Lu disse Que ficou super mal Ouvindo o áudio dela Com o áudio da mulher Foi péssimo A mulher destruiu Ela no áudio A Lu morreu De pedido de vergonha Ficou morrendo De vergonha De tudo Disse Mano Eu não queria Invadir a privacidade De vocês E detalhe O cara não gastou O dinheiro dele A Lu pegou O Paypal dela Eu mandei o Pix dela Ela comprou As duas câmeras No Paypal Pelo Paypal Na Best Buy E a Best Buy Enviou no mesmo dia Pro hotel E chegou lá Ele só pegou a câmera Nem caixa Ele precisava levar Ele levava a câmera O carregador O suporte E tem um microfone Só E ele botava Dentro de uma sacolinha E levava Só Ele podia abrir Podia até usar Pra fingir que ele tava usando Era só trazer a câmera Foda-se E aí Um surto, mulher E ele trabalha pra Não, é um dos melhores amigos dela Mas aí A mulher veio toda Emposa Agora eu te pergunto Imagina Estar num relacionamento Com esse ser vivo Imagina Estar num relacionamento Com essa pessoa Tipo Ele tava levando Uma câmera Uma câmera Tá ligado? E aí A mulher falando Reembolse Ou mande Ou mande outra pessoa Vim pegar Porque amanhã Estaremos saindo Desse hotel Para ir para outro lugar Não sei o que Mande outra pessoa Vim pegar Toda mandona Aí a Lu Tem uma outra amiga dela Que é herdeira bilionária Que mora aqui E lá em Los Angeles Contou a história Pra amiga dela A amiga dela Falou Nada disso Não, você não vai pedir reembolso Eu vou pegar essa merda Nessa câmera Agora nesse hotel E eu vou levar pra você Aí, gente A minha câmera A herdeira amiga da Lu Salvou a nossa câmera A Lu falou que A menina tem dinheiro A bicha tem dinheiro Aí falou que ela vem Quase todo mês pra cá E volta Aí ela falou Nada disso Eu vou trazer a sua câmera E a câmera da sua amiga Eu vou trazer Não sei o que Não vai ficar desse jeito Isso é um absurdo Aí ela foi pegar a câmera Mas eu já tava triste Eu já tava toda feliz Eu falei Mulher Que da hora Minha câmera Não sei o que Não sei o que Não sei o que E aí a Lu falou isso Aí eu falei Mulher, então reembolsa Tá tudo bem Tipo, depois a gente compra Aí a Lu falou Calma, eu vou tentar resolver Aí ela ligou pra essa amiga dela A amiga dela falou Nada disso que eu vou deixar você na mão Eu denunciei sua conta sem querer hoje Por que você denunciou Que conta? E aí Mulher do céu Tipo assim Um absurdo Assim Mas eu já tava puta Mano Na hora que a Lu falou E a Lu falou Que tava acontecendo Eu já falei isso 100% Que isso é ciúmes Porque você falou Uns números pra mim Eu achei que tinha sido hacker Aí depois eu lembrei É burra, mano Tu desceu O meu cantor Por que? Eu te mandei aqui do jogo Tu não queria a porra Daqui do jogo Tu é muito burra Aleph Eu deveria cancelar Essa aqui Eu achei que era Uma das contas fake Com o meu nick É muito burro Enfim Aí Foi isso que aconteceu Até agora A minha câmera Se encontra Se encontra Em estado saudável E seguro Pelo menos Eu acho Eu acho Que ela pegou A câmera Só que o problema É Ele ia vir Dia 31 Agora Né? Com a câmera Não vai mais A menina Só vem dia 10 Mas pelo menos Mas pelo menos A câmera vai vir Eu acho Mas assim Eu achei muito surto Porque a mulher Foi tirar satisfação Com a Lu Como se a Lu Tivesse Sei lá Mulher De sacanagem Com o cara No whatsapp A Lu tava conversando Com ele Porque é amigo dela E ela falou Tipo Levou as câmeras E ele não achou Nada demais Só falou Não Tudo bem Eu levo as câmeras Não tem problema Boto uma das câmeras Na bolsa Da minha mãe E uso a sua aqui Pra fingir Que eu já tinha E comprei a outra Mas aí foi isso Eu teria traumatizado Todas as assustadas Que olha Traumatizar Quem de traumatizar É o melhor conselho Ai mulher É que as vezes A gente é mais velho A Lu também é mais velha Que eu A gente as vezes É cansado Dessas coisas Sabe E ela Ela é amiga do cara Ela não quer Sabe Brigar com ele Nem nada Porque é óbvio Que ele vai ficar Do lado da mulher dele Entendeu É óbvio Que ele vai ficar Do lado da mulher dele E é uma pena Porque dá pra ver Que essa mulher Não é uma pessoa saudável De se ter Como um relacionamento E eu nem digo Tipo relacionamento Amoroso Eu digo relacionamento Sabe Eu ia olhar E falar Então tá Mulher Mas foi basicamente O que a Lu falou A Lu pediu desculpa Diz que em nenhum momento Queria invadir a privacidade deles Falou que o cara Que O amigo dela Esposo da moça Diz que tava tudo bem De levar a câmera Ele tava tipo Super animado Também Falando que a câmera Era super legal E tal E foi isso Mas é uma louca Completamente Completamente louca Essa pessoa Completamente louca Essa pessoa E aí foi isso Sei lá Mas mulher É o que eu sempre falo Não é bom a gente Nem desejar o mal Porque o karma Ele age sozinho Entendeu? O karma Ele age Ele age Completamente sozinho Então Pelo menos Ia dar certo Mesmo se a outra amiga Da Lu Não pegasse a câmera Porque eu acho Que ela já pegou E a gente ia pedir Reembolso E tá tudo bem O dinheiro ia voltar O reembolso É em um dia só Ela ia devolver Meu dinheiro E tá tudo bem Entendeu? O ponto É mais o desconforto É a coitada da Lu Que passou isso Sabe? Sei lá Mulher Um surto Mas eu já acordei Puta Eu já acordei Puta Eu já falei O que essa cadela Tá falando com você Assim? Essa filha da puta Eu já acordei Com raiva Já Já acordei com raiva Que eu já acordo É assim Eu já acordo Com puta De ódio Aí a Lu falou Não Eu tô resolvendo Eu falei Ah bom Tá bom Que eu tô vendo O número dela aqui Eu vou atrás dela Eu vou atrás dela Entendeu? É mulher Ou no nível de ciúmes Como se a Lu Tivesse cometendo um crime Matando alguém Invadindo a nossa privacidade Que privacidade Sua filha da puta Sua louca Do caralho Mas essa Essa era fofoca Ah não Peraí Ó A Liz Liz Vem no final de agosto Pra cá E a gente vai gravar Muito conteúdo E agora Ela vem na BGS também Ela vem Ela vem pra BGS Em outubro Vamos gravar Muitas coisas Fazer muitas coisas Ver se eu ajeito Aqui em casa Pra ela vir aqui em casa Também Eu quero a câmera É eu quero a câmera Não ter um relacionamento Tipo assim A mulher conhecia ele Há milênios Que porra é essa? Mas gente É que tem uma galera Que é tão Porque eu acho Que todo mundo É um pouco inseguro Sabe? Eu acho que isso é normal Ter um pouco de insegurança Mas isso daí Gente Sabe o que é Se duvidar Pode ficar com seu marido Só passa a câmera Sabe o que é Se duvidar O marido dela Não sabe nem Que ela pegou O número da Lu No celular dele E mandou mensagem Sabia? Ela deve ter resolvido tudo E deve ter chegado E falado pra ele Ó, você não vai levar Essa câmera Eu já falei com a sua Amiguinha aí Entendeu? Já deve ter falado Eu já falei com a sua Amiguinha aí Que você tá de conversa Você vai deixar Essa câmera na portaria Porque ou ela vai Mandar alguém pegar Porque você não vai levar Pra coisar a nossa família Ou ela vai pedir reembolso Quem é Lu É a minha assessora Com certeza Ela deve ter feito isso Tudo depois resolvido E ele não Não abriu nem a boca Não falou nem um pio Não há nem um ar O coitado escutando Na noite toda a mulher Que é louca Com certeza Com certeza Ela deve ter feito isso E ele deve ter falado Mas o que aconteceu Mas isso é aquilo Ela falou Não quero saber Essa câmera vai ficar lá embaixo A gente não vai levar E tipo assim Se eles estão Se eles estão viajando Em família Cada uma das pessoas Tem uma Tem uma Um tanto de De dólar Que pode passar Mulher Com certeza Tem alguém Daquelas 5, 6 pessoas Que estão lá Que não vai levar Quase nada Bota a câmera Que mesmo se passar Bota a câmera Na mão da pessoa E outra Eu não sei se vocês sabem Mas por exemplo Se eu estou indo Para os Estados Unidos E eu compro alguma coisa De alguém E eu sou parada E eu falo Eu comprei isso aqui Para fulano Vai ficar retido lá E eles falam Aqui o nome O CPF O RG da pessoa O endereço da pessoa E aí a Receita Federal fala Essa coisa vai ser retirada Por ela Quando ela pagar as taxas Não é nem ele Que vai pagar a taxa Não vai ficar no nome dele Entendeu? Não vai ficar nada No nome dele Sobre o produto Quem tem que retirar É a dona do produto Já que ele está falando Que o produto é dele Entendeu? Se ele não falar nada É ele que vai ter que retirar O produto E pagar a taxa Se não Somos nós Que vamos ter que pagar a taxa Então tipo assim Se ele fosse parado Ele iria falar Eu comprei esse produto Para minha amiga Você vai pagar a taxa? Ela vai Esse é o nome Esse é o CPF E isso aqui Aí eles vão falar Então mande ela vir aqui E ela vai pagar Eu sou formada No aeroporto Área restrita Entendeu? Eu sou formada No área restrita Eu já sei de tudo Já Não foi até quando A aluna falou Que a amiga dela Ia trazer E a amiga dela Vende dois em dois Vezes para cá Eu falei Ela é muambeira Ela é muambeira Entendeu? Consegui uma chave Vou vender Porque não tenho como usar Então Matheus Eu aconselho você A retirar Esse seu pensamento Da minha live Porque venda e compra De que é crime Você vender uma integridade Que não é só crime Isso pode me prejudicar Então Eu vou te dar Essa chance De você não tomar ban Na minha live Enfim E aí Eu falei pra Lu Eu falei Ela é muambeira Ela vai ser parada Aí eu falei Lu Ela não traz muita coisa Dos outros não Ela vai ser parada Aí a Lu falou Não amiga Ela é herdeira Ela vende dois em dois meses Porque ela mora lá E aqui Ela trabalha lá E aqui E ela traz coisa Só dela mesmo Ela não traz nada Pra ninguém não Mas ela Ela se solidarizou Com a gente E vai trazer agora Quando ela falou Que ela era herdeira Eu falei Vixe Então tá bom Se duvidar Ela é tão herdeira Que se pararem Ela vai falar Deixa que eu pagar Essa merda aqui Deixa eu pagar Essa bosta aqui Enfim Mas um surto Um surto Gente Antes da gente Começar a nossa gameplay Deixa eu avisar Um negócio pra vocês Se vocês tem chave Do Marvel Rivals Pra qualquer plataforma E não vão jogar E querem sortear Se vocês quiserem Me passar a chave Pra que eu sorteie No decorrer da stream Eu posso fazer isso Que a gente tá tentando Fazer isso Pra nossa comunidade Ou se você Se quiser largar Aqui no chat E pra alguém Na sorte pegar Pode fazer isso também Tá muito tranquilo Mas venda e compra De chave Isso é crime Gente Você não pode lucrar Sobre a integridade Que não é sua Então isso é crime E isso pode me prejudicar Então eu espero Então eu espero que vocês Respeitem o local Que vocês estão Então se você quiser Entregar De livre e espontânea Vontade A chave aí Faça isso Tem muita gente Querendo jogar Lembrando O jogo vai ser De graça Quando ele sair Se Deus quiser Permitir O jogo Sai Ou tem um Open beta Em setembro Que tem rumores E é isso Tá bom Façam isso Sejam respeitosos Que as pessoas Sejam legais Eu falava Eu falava pra ela assim Pede em bolsa Então Vou pedir pra outra Pessoa comprar Usa o dinheiro Pra fazer terapia Sou louca Não Mas não foi eles Que compraram A Lu pagou daqui A Lu foi no Paypal Dela e comprou As duas câmeras Com o nosso dinheiro Eu mandei o Pix Pra ela E ela comprou Direto no Paypal Não foi com o dinheiro Deles Não existe nada Deles ali Esse é a pior parte Entendeu Não foi eles Que compraram Foi a gente Que comprou E mandou pro hotel A única coisa Que ele ia fazer Era abrir a caixa Jogar tudo inútil fora Colocar dentro De uma sacolinha Uma das câmeras Entregar, sei lá Pra avó dele E ficar usando a da Lu Pra fingir que ele tá usando E a outra, sei lá Da avó dele É, foi só um favor É só um favor É só isso Não tinha nada demais, gente O Beta vai até dia 4 E aí era só isso Só isso Era só isso Não tinha mais nada Então Ela falou Por isso que ela falou Peça reembolso Eu vou deixar na portaria Vai ficar morfando lá embaixo Não sei o que Aí a Lu já resolveu A amiga dela Tinha ido pegar O único trabalho Seria colocar na bolsa E trazer É mulher E ó Deixa eu mostrar Aqui uma coisa pra vocês Pra vocês verem Como eu não tô De putaria Eu tenho A1 Dessa câmera Olha o tamanho da câmera Eu vou abrir Eu vou abrir a minha câmera Pra vocês verem Olha o tamanho da câmera Isso aqui é a câmera Isso aqui É só isso É literalmente só isso E aí A que a gente comprou Vem um microfonezinho Desse tamanho E um tripézinho É só isso Não tem mais nada Mais nada E a mulher tava chorando E eu quero que ela Se foda Não Eu ainda não vi Bom Depois de falar Da minha fofoca Morar na história Não tem relacionamento Com pessoas cheias De segurança Sim Porque isso Isso vai acabar Coisando em você Porque o coitado Do homem Deve ser a armaria Aí ó Aqui do Marvel Raivos Playstation 5 Américas O Eziel Mandou no chat Aí ó Boa sorte Pra quem pegar Agradeça Se você pegar a chave Obrigada O Eziel Vou soltar a minha Aqui também Solte Abra tudo Largue tudo Aí no chat Aí ó Já peguem a chave Agradeçam É muito importante A gente agradecer E ser agradecido Viu Obrigada Peguei Boa Tem o design Do Johnny Storm Cadê? É esse aqui? Nossa mulher Ele tá parecendo Um menino do Como é o nome? Dos Incríveis Aí ó VGBL Mandou uma chave No chat Também aí ó Boa sorte Pra quem pegar Agradeçam Tá? O Flecha Ele tá aparecendo Com ele Né? Aí ó O Matheus Dropou aqui Da Steam Dele aí também Obrigada Matheus Agradeçam Viu? Não esqueçam Não gostei Do design Dele não Vendo assim Eu não gostei Muito não Esse aqui A gente já tinha visto A gente já tinha visto Isso aqui É a skin Né? Essa aqui A gente também Já tinha visto Ela é lindíssima Ela é muito linda Puta que pariu Ela é muito bonita Sabe dizer Se o jogo tá pesado Tá Tá meio pesadinho Bora Vamos jogar no Malgame Testar os bonecos Bora É a manto E a daga Isso é vazamento Doctor Onde tem essas imagens Tá tudo no meu Discord O Discord Pra gente levar Ryuka Tá uma sala Chamada DM Da Ryuka Lembrando que Isso é tudo Vazamento Vazamento Você pretende jogar Competitivo Até o fim do beta Se for ranked Eu já jogo ranked Caralho A voz zona dele Quem é aquela loira? Manto E a daga Gente Não esqueçam De deixar o follow De vocês aí Na live É muito Muito importante Tá bem Deixei um followzinho Na stream Não pode Venda e compra De 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 Na minha live Venda e compra Da ban O Jeff é suporte Tá vamos ver Manuseu Minha unir Para atacar o inimigo Quando desperta Toa lança Umas ondas de raio Em arco Causa dano Ascende ao céu E esbaga a terra Para carregar Por um tempo Causando dano Nos inimigos Segure Para tirar Minha unir Onde avançar E repelize Inimigos Invoca A selã Para que restará A força de toco Mais da quantidade De inimigos Atingido Consome Toa é tanque É Pode sim Jean Eu já mando Mensagem Para você Honra Ai o tubarãozinho Ai ó A Ira deu Mais uma chave No chat aí Peguem rapaziada Agradeçam Tá ele acaba Caralho Que foda Que foda Última chave Steam O Bache Meu Deus O Bache Soltou mais uma chave Aí Boa sorte Obrigada gente Por estarem soltando As chavezinhas Aqui na stream Vocês são tudo E eu morri Aí ó Mandei mensagem No seu sussurro Jean Galerinha Eu já comecei A apagar Os sorteios Que a gente teve No subatom Deem uma olhada No seu sussurro Da tweet Aí Hoje da nuvem Só falta Três pra eu pagar Me cura Meu Deus Ele me pegou Me salta Não consigo me mexer Obrigadão Jean Jean Essa chave é do que? É de Steam Isso? Só não dá dano não? Calma Eu não sei jogar com ele Meu primeiro jogo com ele Playstation 5 Manda lá Que é de Playstation 5 Por favor Escreve só o PS5 Só pra eu saber De onde é que é a chave Só não voa Não sei Obrigada Deixa eu botar pra cima aqui Aí ele voa Oi Batman Meu Deus Meu Deus O que aconteceu comigo? Tá Quando eu uso isso Eu não consigo usar As outras habilidades Caralho Caralho Que foda Muito obrigada Jean Me cura Me cura Me cura Mulher Essa vagabunda Oh ele é muito foda Oh ele é muito foda Fire Oh gostei dele Ah é a Luna me evitando Meu Deus Os efeitos dos raios São muito bonitos Vem Vem fácil Ai meu Deus Ele é muito piquetitito Pode nos informar Se o Thor passa no seu salão Ele tem um cabelo sedoso Igual o seu É Olha Fica as bolinhas Eu sabia que ele ia soltar Essas bolinhas Ele faz cabelo Com o Elias Não 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 arrumaram o site? Eu acho que sim Só acabou as skins mesmo Alguém conseguiu pegar a chave Que o Aira For Run Dropou de Playstation 5 Chache Ó o Biel Mandou a chave de novo Qualquer coisa Você pegou de Playstation 5? Essa aqui já foi Tá bom Avisem tá Se vocês pegarem Só pra gente saber Se vocês pegaram mesmo Obrigada Gabriel Se a ilusão Seria muito bem-vinda De volta Obrigada pelo seu apoio Pra gente ter um controle Vamos sim Vamos sim Acabar Aqui eu te chamo Umas 11 horas Eu faço sorteio De uma chave também Ah Isso fica com Não dá pra jogar essa bola Fica onde eu tô Oi Eu gostei muito dele Pode Astro Se você quiser me dar É só falar aí Mulher lá Matou todo mundo Uma cura Um centavo Não precisa Não precisa não Obrigada Obrigada E Brezi Pelos seus quadros Seria muito bem-vinda De volta Obrigada Você apanha Aí ó Aí ó O Oliver Santos Mandou uma aqui De Playstation 5 Américas Aí no chat Gente Peguem E avise De quem você pegou De preferência E agradeça também Tá Faça isso Não esqueça Eu engoli O tiro Você se humil também Eu tomei o tiro Na cabeça Caralho Que pedrada Essa ult Aqui mano O ult dele É muito foda Explicar o ult do Thor Ele levanta Fica saindo uns raios E depois ele cai E tem uma explosão Caralho Boa Biel Nice Faia Vai me curando Cura legal Não tá curando Não tá curando Seja bem-vindo A Sashi Já vem Vindo aqui ó A Twitch Você para de bater não Para de bater não Sua filha da puta Muito obrigada Sashi Pelo seu Prime Será muito bem-vindo Obrigada Pelo seu apanho Vai tomando Vai tomando Filha da puta Vai tomando Vai tomando Vai tomando Eu caí Iria matar muito ele Eu consegui Tô quase level 6 Tô tentando pegar a chave do game Pra tu sortear Como que pega Essas chaves Elas são liberadas Todos os dias Às 9 horas da noite Então a de hoje já foi Aí só amanhã Aí quando você pegar Você só avisar aqui Que a gente sorteia Ou se você quiser saltar No chat também Só tinham ele Não Tinha Ah é Não é Só tinha um suporte mesmo Que a garota tava me ignorando Acho que ela não deve Gostar do Thor Não Ela não deve ser muito fã Do Thor não Ah pera Cadê Oi sniper Qual é teu nick Entra aí no discord Vai até quando Esse open beta É close de beta Vai até o dia 4 Boa noite E aí E aí Tudo bem? Tudo Obrigada Bailu Tô Obrigada Bailu Pelo seu sub Diz pra gente Pro Caio Agradeço Esse subzinho Viu Eu tô Eu tô quase 90 horas de jogo Eu sou muito ruim Nisso aqui Bizarro Ah não Tá tudo bem Começou a jogar agora Mas tá bacana Tá bacana O jogo tá da hora Quase 100 É eu tô com 90 horas show Meu Deus Ele é muito fofo Ele é o melhor personagem Desse jogo Eu percebi que na gringa O pessoal tá inserido Pela chave do Playstation 5 Sério? 90 horas Eu tô com 90 horas de jogo já Eu joguei 46 horas do Do Alpha E hoje Essa semana Eu tenho 45 horas É eu tenho que tirar Do exclamação drop né Que a campanha de drop Vai abrir só depois Tá deixa eu ver Mergulha no fundo Tá Tá Mulher Ele é muito bonitinho Ele é muito fofo Ai ele fazendo Ai que bonitinho Que aplicativo Você sabe ficar calmo Descorte mesmo Vou ficar aqui Ninguém tá Ih estão me vendo Estão me vendo Eu ia falar Ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo aqui Ui Volta, volta Anula, anula Vem Thor, vem Ai é tu, é o Thor Desce, desce pra cá Tá descendo Tá descendo Ah tá É que todo mundo morreu Ah O som do jogo tá baixo Por que tava acontecendo muita coisa Sim, eu vi que ele sobe na parede Oi, Ash Tu vi que estenderam... É, os drops é do dia 29 ao dia 31 Mas como que ele sobe na parede? Meu Deus Ah, água segue Aí ele come um peixe Pra recarregar Gente, alguém pode me curar Essa vagabunda Que tá ali na frente? Ele é muito fofo Ah, entendi Mano Não, aí tu dá show, né Sua imbecil Ai, não tem como Ah, melhor eu tô Tô bem melhor Ontem minha garganta tava bem ruim Eu tava meio Gripada Hoje eu tô bem de boa Não Calma, Vic Dia 29 tem mais drop, mulher Calma Deixa eu ver qual é o... Os bagulhinhos dele Ele é super... É Oi, Victor Tá, é o Groot O Jeff O tubarão da terra E o Rocket Acom podem sumir no ombro do Groot Ah, Luna Embuia Energia de gelo de Namor E o Jeff É o tubarão da terra Ah, entendi Vai de Groot aí, mano Ah, não Já tem dois tanques Eu posso pegar Pegar o Groot? Não, não Já tem dois tanques Tá bom Opa, pega É muito bonitinho, cara É muito bonitinho, cara Cara, a movimentação dele é muito louca A movimentação dele é muito doida Ele é muito fofo Ele é, mano Ele é muito bonitinho Ele come o peixe pra recarregar É Obrigada, Luiz Se ele sair, seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo sapanho Mulher, mas eu morro muito fácil Caralho, que inferno É, o foda é que só tem eu de super Niau Ó, eu tenho um inimigo aqui comigo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ai 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 Que porra é essa, Ale, velho? Cadê todo mundo? Volta! Ela é muito boa, Han. Meu Deus, Ale. Nossa, eu só tomei. Ai, ó, o Shoicer mandou uma chave do beta do Xbox aí, ó. Vem pegar, agradeça a chave, viu? É muito importante. Com licença. Ai, que ódio! Out dele é igual a do TK, só com a minha divertida? É. Obrigada, Shoicer. Obrigada, querida. Ué, todo mundo saiu do ponto! Ah... Todo mundo tinha saído do ponto, mulher, que tristeza. Tragédia. Então... Eu não sabia que dava pra cuspir pra fora do mapa. Sim, sim, Scalisha. Mano, ele é muito... O Jajogor, só já. Ele é muito legal, mano. Ele é muito fofo. Não tem como. Ai, bugou o inimigo dentro. E qual vai ser o nosso combo? Ai, não sei. Eu vou com ele. Eu vou de Jeff. O dele pode ser o Groot ou a menina que pegar ali. Peguei. Peguei. Ele tem skin, tem, mas é recolor. Eu vim do TikTok pra pegar da segunda leva. Vai ter que achar mais 60 minutos de live? Com certeza vai ter, porque é uma nova leva de drop, entendeu? Eles não vão reativar a campanha antiga, eles vão fazer uma nova campanha. Então vocês vão ter que achar de novo. Os 60 minutos. Porque a que teve antes passou, acabou. Aí você vai ter que achar os novos 60 minutos, entendeu? Três super, eu não vou trocar, não. Cadê? Vem cá. Deus, olha o meu tamanho. Ai, eu fico de gelo. Ok. Mano, não é possível. Não, isso aqui não é possível, não, mano. Não, peraí, fica parado. Tá. Cheira o meu cu aqui, ó. O que é isso, cara? O que é isso? O cozinho dele! A traição do Juntos se menos espera. O cozinho dele na cara do... Ele é muito fofo, velho. Tem sim, tem sim, tem função. Foda-se, agora eu sou um tubarão de gelo. É, ele é o poleiro do suporte, pois é. Eu vou virar um chaparim! Morri. Tava tão feliz sendo um chaparim. Tô chegando. A torneira giratória. Eu tô aqui, vem cá. Bora, bora, bora. Vai! Tô indo até. Não vai, não, não vai, não! O outro lado! Pra cá? Vai embora! Não, caralho! Isso dá stun! Sai daí! Meu Deus do céu, mano. Pô, esse cara é bom, hein? Viu? Eu queria que a mãe fosse de Rocket. Ai, peraí, que eu vou ter que dar alt-tap pra banir um imbecil aqui, mano. Peraí, um segundo. Ô, Andy, bane esse filha da puta aí! Sai daqui, ô gringo chato do caralho! Feio, horroroso! Bora! Bora, vai, anda, anda! Anda, berpete! Ai! Ai! Eu vou cusper na tua cara. Filha da puta! Não foi o que ele falou? Tá querendo entender bot. Ih, GG. Esse tubarão é um personagem da Marvel? É. Ele é. Eu fui pesquisar ele. Eu nunca tinha visto quando eu vi o nome. Eu também não. Falaram que tem uma HQzinha só dele. E é esse o tubarão. Mulher, decide o que que tu quer fazer. Cadê você? Pronto. Vou ficar aqui. Eu só levanto a parede e tá com bomba? É. Eu só levanto a parede e tá com bomba? É. Tá. Devagar, com licença. Adoro ele falando... Vai vomitando. Isso aqui é nosso? Socorro! 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 Aqui, aqui, aqui. Eu vou cusper na tua cara, sua ridícula. Agora faz cura. Socorro! Ok, aí depois a gente vai entrar. Agora faz cura. E aí? E aí? Caralho, eu vou macetar agora. Toma, toma. Oh, tem várias bolhas aqui atrás. Para! Solta aqui! Solta ela! Sua ridícula! Invejosa, só porque sou bonita e ela é uma mulher feia e louca. Wanda, pare para pensar. Você não pode ter filhos, eu posso. Vou arranjar um outro para procriar em você, Wanda. Vai continuar sozinha. Sem ninguém na sua vida para te amar, amargurada e feia. Engatilhou a coitada. E Man Vanda se ficam bolando. Ela só queria ter dois filhos de um robô dela. Ai, mulher, ela se apaixonou pela Lecha. Sai daí, porra! Tu fica atrás da pilastra, vem pra frente da pilastra! Pã, 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 pã. Ave Maria! Calma, Nelina. A comic nova dela não exibiu nenhuma frase. Eu vou ficar aqui. Lá vai ela sem amargurar, porque os filhos dela não existem. Ela é casada com o chato GPT. Eu tenho um ult. Espera todo mundo. Ei, Nomi, vamos por aqui, ó. Tô indo, tem. Tem cover. Tem aqui esse produto. Ah, se você quiser soltar no chat. Se você quiser que eu sorteie. Se você quiser que eu sorteie, o Andy tá aí no chat. É só mandar mensagem pra ele. Nham, nham, nham. Eu peguei alguém? Não sei. Me barraram. Não sei qual é a... Olha, ela atrás de você, ela atrás de você. Toma, Magneto. Se mexe! Não, não! Eu morri, tá? Eu também. Consegui a chave ontem. Depois das 10h30, tem, tem. Só pra eu tentar. E ainda tinha, caralho. Eu não vou conseguir chegar. Não vai, né? Não consegui chegar. Skin você quer pro Jeff? Sei lá. Não sei como é que eles... Podem fazer skin pra ele. Ah, tá, Vandito. Só tem mão, alguma coisa não? Pera aí. Pronto. Oi, Hunter. Boa noite. Aí, ninguém igual ele de pijaminha, assim. Nossa, seria legal um dragão, né? Seria legal. O jogo é de magia. Ai, mano, ele é muito fofo. Não tem como. O Jeff te conquistou. Não, ele é muito bonitinho, mano. Ele é o melhor personagem do jogo. Tipo, não tem como uma pessoa jogar esse jogo. Jogar com ele e não se divertir, mano. Não tem, é impossível. Tá, se ele é um tubarão terrestre, ele tem pulmão? Ele... Respira. Sim, né? Puta, é tipo um cachorro-tubarão. É. Do nada, ela começou a pensar sobre... Foi, eu pensei agora. Porque ele não tem as gelgas aqui do lado. Tem? Eu não consigo ver. Ah, tem como se fosse. Uma marquinha só, mas não abre, não. Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu. É... Johan, obrigado pelos dois. Sejam muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. É nóis, Amordinha. Nossa, mataram o Jeff inimigo aqui. Ele diz que ele tem os dois pra nadar e ver na terra. Será? Você dá? Então ele é um ser muito evoluído, né? Porque os peixes tiram o oxigênio da água, né? Não. É a Marvel, tem de tudo, isso é o de menos? Não, não. Sim, é que eu tô perguntando de uma forma... Pensando biologicamente. Entendeu? Eu sei que é impossível, mas... Eu só estou trazendo um assunto aqui. Meu Deus, como é que eu matei as pessoas? Mano, não precisa de isso aí mesmo? A gente não veio jogar? A gente não tá deixando os caras saírem da base, mano. Não era essa a ideia? Não. Tô jogando o meu game, mano. Fui mal. Não peguei ninguém, o cara entrou na base. Ele cura, cura. Não, eu quero testar meu boneco. Essas bolinhas, é tu que soltando no chão? É. Pode passar e pegar. Ficou roubado isso. A vozinha dele, bem fininha. Chegou no ouro? Não. Eu dropei. Não terminei a live lá do Subatom, faltam três pontos. Hoje no Goblin Repórter, como você não se tem o venceratório do Jeff, eu veria. Eu veria, tranquilamente. Eu tô com ele aqui na boca. Eu sou uma das ganhadoras do soteio que teve no subatom e não sei escrever e ainda não recebi. Depois eu assistindo dormir, aconteceu alguma coisa? Tudo certo com a minha chave do Pix? Amiga, eu não entrego instantaneamente. Porque se você mandou tudo direitinho, eu mando no decorrer do resto dos dias. Porque sou eu que resolvo tudo sozinha, sabe? E eu trabalho com muita coisa. Eu faço basicamente tudo sozinha. Então as coisas não são enviadas, tipo, dois, três dias depois. Normalmente é uma, duas semanas depois. Porque só de sorteio da nuvem eu tinha 12 pra entregar. Pix eu tenho 10. Então, tipo, fica tranquila, amiga. Você vai receber o seu Pix. Só as coisas não são instantâneas, porque é impossível. Eu trabalho basicamente sozinha, sabe? Tipo, literalmente tudo sozinha. A única coisa que os meninos me ajudam é só pegar os nomes. Porque eu sou texto, sou tudo eu que entrego. Eu faço tudo do meu trabalho só. Então um pouquinho de paciência que eu acho que você vai receber tudo bonitinho. Eu não consigo curar o Homem-Aranha. Ah, então morre. Ela já bebeu água. Tira essa parede! Eu vou morrer! Eu preciso vomitar! E aí, Flavin, tudo bem? Para de pegar a minha bola! Meu Deus, eu peguei todo mundo! Eu peguei todo mundo! Eu peguei todo mundo! Eu peguei todo mundo! Meu Deus! A gente ganhou o jogo! Eu tirei todo mundo do ponto! Meu Deus! Eu não sabia que dava pra engolir todo mundo! Meu Deus! Mano, eu não sei nem o que eu fiz! Eu juro! Eu não sei nem o que eu fiz! Eu achei que só dava pra engolir um aliado e um inimigo e não... Doze pessoas! Onze! Sei lá! Eu tava batendo em três, do nada sumiu todo mundo! Foi tudo calculado! Ah, foi sim! Eu não sabia o que eu fiz! O nome dele é Jeff! Meu Deus! Vão nerfar com certeza! Eu também acho! Mano, esse negócio de engolir onze players! Isso não dá certo! Isso não dá certo! Bizarro! Bizarro! Tá bizarro! Isso não dá certo! Não! Não dá certo! É um sniper, Alif! Mano, que doideira, véi! Achei normal! Mano, eu achei que só dava pra engolir um em um! Não onze pessoas! Que estômago é esse? Que boca é essa? Eu... É... Peraí! Eu entendi! Não queria descobrir nada! Eu perguntei porque tava achando que eu tinha feito a chave errada! Ou feito algo errado! Não, amiga! A chave eu nem vi ainda qual que é! Se tiver algo errado, no decorrer dos dias a gente fala com você! Os moderadores falam! Mas as únicas que eu consegui entregar hoje foi as da nuvem e tá faltando três ainda! Eu vou enviando devagar porque é muita coisa pra fazer sozinha! Inclusive, antes da live era pra ter gravado uma publi e outro vídeo eu esqueci! Vou ter que gravar depois da live! E editar também! E qual botão que tu aperta pra aparecer os skills do boneco? F1, é só segurar! Beleza! Tá tudo bem, mano! Meu Deus, um alto ataque dele! Ó! Ó! Só jogando uma 60 espadas! Esse é um close de beta! O que é isso? Tô meio do nada! De trás! Tem cura aqui, ó! Tem cura aqui, ó! Oxi! Cura no chão, seu filha da puta! Desce e cura! Eu hein! Oi Luan! Oi Luan! Você vai jogar o Deixe de Escaval quando lançar o beta? Se eu tiver o acesso, que provavelmente eu terei sim Vamos testar em agosto Inclusive eu queria saber qual é o dia que vai ter isso Que dia começa esse beta? Eu não sei, que eu tô tentando fazer meu calendário Aí eu queria tentar colocar Meu Deus do céu, que homem chato do caralho Pretende jogar com outro Starane depois? Cara, eu acho que hoje eu vou jogar só com eles dois mesmo Porque eu já joguei o Alpha e o Beta E eu basicamente já joguei com todos os personagens do jogo Tipo, eu tenho 90 horas de jogo, Luiz Ah, tio, 100 É, eu já... Basicamente conheço todos os bonecos do game Aí eu quero testar mais esses mesmo E saíram hoje, né? Eles saíram hoje Obrigada, Unison Unison Eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer Vai ficar de castigo aqui, ó Obrigada, Unison Pela sua quizinha de Xbox Ó, rapaziada Quem quiser um aqui de Xbox Tá solto aí no chat Boa sorte pra quem pegar E quem pegar, por favor, avisa Ó, eu peguei aqui Tá bom? Olha que fracassado Muitas horas, é Porque eu joguei o Alpha, né? E não é essa na primeira vez que eu tô jogando Eu joguei o Alpha e eu tô jogando o Beta agora Então eu tô... Eu tô há muito tempo jogando o jogo já E aí, eu provo a match Desboneca tipo a Moira com a Mercy Mais ou menos Ah, eu tô dormindo Eu sei, eu sei Que dá pra subir na parede Só falou Cadê o Venom? Não sei Mulher, o cara pede cura Só com um... Tirando um... Tiraram um de HP dele e ele pede cura Segurando-se em primeiro lugar Tem pessoa insuportável Então eu amei ele Muito Muito E comeram Pô, é muito bom jogar com ele Ele é muito legal Ele é realmente O melhor boneco do jogo Seria ele, o seu main? Sim É muito legal jogar com ele Muito, 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 muito Muito divertido Eles dois na mesma PT quebrada, né? Muita cura É, muita cura As orbs de cura que eles dois jogam É muito forte Tua céu também Saiu Eu joguei com o Rocket hoje Eu achei que faltou uma bombinha Pra ele jogar no povo O Rocket Pô, mas o auto-ataque do Rocket Dá dano pra caralho Que regaça É muito... Dá muito dano ele Aquela bolha que vocês faltam Faz o que? Cura É uma curinha 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 Aqui, ó Tá vendo? Olha que tem o maisinho Tem muita doidita de trocar Aí, ó 30 segundos antes de atacar Fica pronta Fica pronta Vambora Vambora Cadê? Gostou no gameplay dele? Gostei muito dele, do Thor Posso fazer uma pergunta diferente? Acho que pode Acho que sim Você vai testar a base da Karen? É... Não sei Acho que não Eu já uso a da... A da Bruna Tavares Se ela me der, eu testo Vou morrer Sim, Vander Ai, todo mundo morreu Ai, todo mundo morreu Ai É muito difícil ficar aí com você, mano Eu tô muito dano Eu tô vendo Mano, alguém mata esse cara aqui, porra Eu vou matar ele, relaxa Muito obrigada, Luan, pelo seu substante presente pro Aleph Seria muito bem-vindo de volta Mata o Homem de Ferro! Não! Ai, ai, ai O jogo vai ser de graça, sim Mano, mata esse cara aqui, velho Pera aí Eu vou te matar? Você vai morrer, seu merda! Agora eu sei que ele recebe dano reduzido de crítico porque o corpo todo é a cabeça? É Tô chegando Ok Tem que passar uma liberdade Mas mesmo Eu vou morrer Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grata Eu sou pro Alerf Eu não falo Eu vou rapar Tipo Será que vai estar vale Everywhere Qual a esposa Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Por€ Você não pode Não, agora eu tô em outro lugar. Não tô não, sai, sai! Ah. Eu morreu caindo. Essa gameplay com o Baby Shark vai pro YouTube? Se for o canal principal, acho que sim. Posso falar pro Snow fazer vídeo? Pomeu pra morte? Ah, eu não achei que o Sniper ia ser tão esperto. Ah, alô? Achei que ele ia se jogar na última, ser sincera. Mas que é a Melee? É. Tô uma vagabunda batendo em mim ali! Gente, por favor, quem tem sanetose, não olhe a minha gameplay. Olhe com muito cuidado. Gostei, gostei do Thor também. Olhe com cautela. Tenha cautela. Lá, caracuna, meu Deus! Ah, com todo jogo sim, eu vou jogar. Vou jogar o dia inteiro com eles dois. Eu vou morrer, socorro! Fica aqui, gente! Eu tô tentando salvar vocês! E a serenatose é um tipo de labirinto, Chichi. Morreu todo mundo, né? É, eu salvei só o suporte. Eu acho que eu fiquei parada ainda. Vou botar. E aí E aí E aí E aí E aí Na maioria das vezes tem dois sopes. Eu só achei que a ult era nossa! Ai meu deus! Volta ali porra! Voltei, voltei, voltei! Eu vou morrer, eu sabia. Puta que pariu! Eu morri, só eu morri! Pô, se mexe, cara! Eu tava com vocês, se eu saio eu morro, se eu fico eu morro! O que eu vou fazer? Tô voltando. Ih, eles saíram no ponto, que bom. Você trocaria o pudim pelo Jeff, tubarão, TS, na vida real, crosses? Eu não. Vou criar um tubarão, caralho! Deve ser bem simplesinho alimentar ele. Será que o lançamento vai ser ranqueado por função? Eu acho que sim. Não tem muito sentido eles terem colocado isso no beta, né? Porque aí demora as filas. E é bom ter cada vez mais fila. Mas acho que sim. Bora lançar um Dó Tempestade. Vamos. Você vai do quê? Tempestade. Carne de terceiro? Mano, a ração do meu cachorro custa 300 reais, Aleph. Você acha que eu vou dar o pior pro meu cachorro comer? Não vou. A comida dele é metade da nossa feira de duas semanas. Eles disseram que os bans do D3 Plus é só pro beta? Ah, tá. O que esse boneco faz? Então o tubarão comeria muito bem? É. O que eles fazem junto? É, em Boi, em Força Torre, em Tempestade, concedendo aprimoramento elétrico com aprimoramento elétrico. Entendi. Tá, quando a Hela dá um golpe final e derrota o inimigo, ela pode ressuscitar Torre Lock imediatamente. Ahn. Posso ressuscitar? Não, isso é a Hela. Ah, tá. É, eu buffo você basicamente. Não, não. Ahn. 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 Misturaram, misturaram! Tem que derrotar o menino ali com a metralhadora. Um chiqueiro? Eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu todo mundo. Eu morri muito. Tem que matar o... Pô, não cheira aí, mano, senão a gente não avança não. Toma! Toma na cabeça! Ai, eu nem acredito que eu estou jogando com o Thor. Almost there! We'll turn back out! Bato o Thor! Eca, tíltona! Então, a arma da justiça é melhor que meus eyes. Que cura! Meu Deus! Ah, tá. A cura da menina. Tinha que a ulti era nossa. Vai ter dublagem? A gente não sabe nem se vai ter servidor da gente. O Thor está lá atrás, o Thor está lá atrás. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Morri. Se o seu E pega em alguém, reseta seus martelos pela quantidade de pessoa atingida. Quando você usa o F2E praticamente é bem roubado. Como assim? Ah, tá. O martelinho ali na frente. Ia pegar nele. Desce aí então, meu irmão. Vamos ver se tu não morre aqui. Tem, é o botão direito do martelinho. Tem, é o botão direito do martelinho. Tem, é o botão direito do martelinho. Eu quero ver quem fica aqui na minha frente. Eu quero ver quem fica aqui na minha frente. Tem alguém lá? Orra! Pode jantar misturar não. Aham. Aí, a Unisono soltou mais um aqui de Xbox para quem quiser. Obrigada, Unisono. Pegue a chave e avise se vocês pegarem. Bora, rapaziada. Pegue aqui de Xbox. Pegue aqui de Xbox. Pegue aqui de Xbox. Tá, então eu uso o F e o E depois ou o E primeiro e depois o F? Eu não entendi isso. Obrigada, Vitor, pelo 15. Ele é muito bem-vindo de volta. Obrigada por você apanhar. As Unisono eu vou fazer sorteio de uma chave de PC. Primeiro o F, porque ele vai usar os três martelos da casa. Depois doer e bater no inimigo. Tá. Ela cancelou minha última. Ela cancelou minha última. Mas pelo menos foi metade. Não, Flavinha. Agora é só dia 29. Dia 29 vai ter mais skins. Quando ela fazemos ela. Quando ela fazemos ela. Aí ela sai. Aí ela sai. Uma Mãe. Primeiro o F. Agora é só. A Mãe. Que pode ser queiro! Agora日本. Eu vou fazer uma chave-feira. Ah, uma Mãe. Eu vou fazer uma chave-feira. Ok. O Gringo é meio decepcionado com ele porque ele não voa. É, que normalmente ele usava também o Marcelo pra voar, né? Dá pra fazer isso, mas sei lá. Acho que todos os bonecos praticamente voam. Isso não me causa desconforto, qualquer coisa assim, não. É, tem esse que dá um escudo, sim. Ah, todos os bonecos voam. Todos os personagens da Marvel voam? Não, quer que todo mundo voa e não vai ter partida do Terria, né? Aí o Jeff terrestre vai ficar ferrado. É, então, sei lá. Acho isso nada demais. Ah, mano, isso é só os periquitos voando e o coitado do Jeff olhando, tipo… Ah, quem vai me matar primeiro? Ah, o cara pegou ali o que eu ia pegar. Triste. Será que tem alguma coisa do Loki e o Thor? Precisa da Hela. Ele ia pegar ela só aqui. Não, a Hela tá ali, ó. Dá pra ir, dá pra ir. Ela, quando a gente morre e ela mata alguém, ela revive a gente. As keys vão abrir amanhã. Hoje foi o último dia? Cara, é dia 29. Alguém tem que converter o horário lá. As keys devem voltar dia 29 às 7. Eu acho que deve ser esse horário, hein. Sete horários de Brasília. Pô, eu sou tipo uma LeBlanc. É. Ninguém sabe resolver esse erro, não, Apolo. Muita gente tá com esse problema. E a maioria é a gente que tem um PC mais ruinzinho, assim. Não tão potente. Sabe? Ninguém sabe resolver esse problema, não, mano. Mas eu aprendi a amar a paz. É, eu preciso de cura. Tá tudo no comando. Olha, ela reviveu. Exclamação Marvel, tem Marvel. Tá tudo lá, gente. Tudo bonitinho. A drogação de soco sincera. Tá, pra eu usar o F, eu preciso... Quando eu uso o F, eu gasto as três cargas do martelo. Então eu preciso do F... Tá. Ela reviveu de novo. Tem um cara ali atrás, eu vou pro fundo. Acho que eu não alcanço lá, não. Eu preciso de ajuda, mano. Ah, mataram. Eu preciso de cura. Tranquilo. Ó, eu preciso que matem no céu aí. Ah, mataram, mataram. Tem alguém me atirando no céu, tem alguém me atirando no céu. Boa. E se move pouco não? É, não se move tanto não. Tem um Homem-Aranha aqui, ó. Bem fraquinho. Lá em cima. Alguém mata esse homem! Cabelo dele mal hidratado, né? Eu vou morrer. Ah, mas eu não quero estar só nele. Ih, ela me reviveu. Muito broken. Cara, ele é muito forte, cara. Olha o cara lá em cima de novo, meu Deus. Eu não consigo matar ele. Vou pegar a cura aqui. Não, não. Você enlouqueceu de vir aqui, né? Ele vai me comer! Ele vai me comer! Me comeu. Me comeu também. Puta merda, ele vai me matar. Eu vou morrer, morrer. Ai! A Hela precisa matar pra rever o Loki. É, eles são mortos. Aí se ela matar, alguém revive. Ela vai me revir agora. Uma Homem-Aranha lá atrás. Vamos lá, então, mano. Vamos lá, então, mano. Não me adito, não. Ele é grande, mas ele não é 2, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso? Ah. Morri. Mãe! Meu Deus, ela me reviveu de novo! Eu não consigo matar ele lá em cima. Não dá pra matar ele lá. Alguém mata ele! Se ele cura. Tremble before fast! Socorro! Eu preciso de cura! Ela me reviveu de novo. Meu Deus do céu! Pô, acho que tu não respawnou nenhuma vez até agora, né? Não, não. Eu não fui pra fast nenhuma vez. Mano, que porra é? Ah, mas dá tá bem. Dá tá bem. Dá tá bem. Olha o tanto de kill que o cara tem. Bem pouquinho fraca ela. O cara... Bem ruim ele é. Graças a Deus. É. Tomou, hein? Tomou. Não sei como você morrer. Obrigado. Obrigado. Ui! Ai, o Hulk. Eu não, pô. Ele bate pelo do clone. Agora, você pode... Agora... O tubarão esfregando o cú no chão Mano, o Thor tá muito forte, mano Isso aqui vai ser nerfado Isso aqui não é normal, não, mano Isso aqui não é normal, não, mano Não é normal, né Um doar a 100? Não, eu uso 700 de DPI só Não, mano, esse boneco aqui Ele tá muito fora da culpa No game? Não, no game Eu nem mudei não no game na realidade DPI fora do jogo Pra FS eu jogo de 700 O boneco está Complicado Então é que o cara tem que ser bom de Hela, né Pra fazer a gente reviver o tempo todo E não é muito fácil de ser bom de Hela Porque ela é muito difícil de matar com essa boneca, pô Ela é basicamente um sniper O tiro dela não é muito grande, a hitbox Mas ela dá muito dano Dito isso, testarei Ela é forte pra caralho Rapaziada, se vocês ainda não forem engajar no novo Resta 1 Está na Twitch aí No fixado, na exclamação novo Eu fiz com a Richelina Do novo jogo da Roya versus Em Les Ones Zero O vídeo tá super legal Postei hoje Vai lá dar uma engajada Tá no meu Instagram e no meu TikTok, tá bom? Engaja lá que é muito importante E me siga Ele é muito grande, mano Ó É muito foda O que o Loki faz pro Thor É só a Hela A Hela que faz pros dois Não é os dois juntos É isso Não vou morrer Vem brigar com quem é do teu tamanho Vem Ah, é como foge, né? Tá perdida ela? Nossa, tomei muito dano Morrei O jogo tá muito parecido com o Overwatch Mas se lançar um outro MOBA No estilo do MOBA do LoL Também vai ser parecido com o LoL Porque são os estilos de jogo Tipo, por exemplo O CS e o Valoran Entendeu? Eles são parecidos Porque eles têm o mesmo estilo de gameplay O que muda do CS pro Valoran É que o Valoran Os bonetes têm skill, né? Mudo desse jogo pro Overwatch É que um É em primeira pessoa E o outro em terceira pessoa Então é normal Eles serem parecidos Isso Isso é a coisa mais normal do mundo Eles têm o mesmo gênero, né? Ih, o menino me salvou Da auto da menina, hein Obrigado Meu F não sai Esse é a diferença É em terceira pessoa? Não, só isso, né? Os bonecos A tem mágica Sem terceira pessoa O Team Mupp Team Mupp Não existe no Overwatch Gameplay Passivas Existem coisas Que são iguais Mas existem coisas Que também são diferentes Ah, Thiago Tudo bem, mano Tô gostando muito do jogo O Avalor lançou pra console E horrível, viu? Eu acho o Avalor É horrível por si só, mano Não acho que é o problema É o console, não Acho o jogo péssimo Eu tentei muito Enfiar esse jogo É lá baixo Pra ver se eu gosto Desse jogo Mas esse jogo É péssimo Meu Deus do céu Qual o jogo? Valor Eu queria gostar dele Eu queria gostar dele Mas eu sou muito Eu já tentei muito Gostar de Avalor Eu já tentei muito gostar de Avalor Mas tem outros Mas tem outros Que não são Não aparecidos Mas pra mim Pelo menos A temática Faz muita diferença É Eu acho o jogo Mais parecido Com Smite Do que Overwatch Não, mas aí o 2x Calça é cópia de Mortal Kombat Quem falar isso é cego Surdo E várias outras coisas, né? Porque o Mortal Kombat Tipo, nem é 2v2 Começa aí A única coisa que os jogos tem em comum É que os jogos são de luta Não, aí Falar que é o Marvel vs. Cap Eu até entendo, pô Mas Mortal Kombat Não tem nada a ver, mano Sim, ainda mais que eu tô São bem parecidos nos dois jogos Pois é, eu acho ele muito parecido com o Smite Acho que só o estilo de como o jogo anda Que não é você destruir um Nexus do inimigo e tal Eu preciso de cura, mano Preciso que mate a tempestade Ah, ele me comeu Mas no Mortal Kombat 1 tem esse 2v2 Mas é o main game dele? Ou é o modo? Porque o que eu tinha visto O que o último Mortal Kombat A parte principal não era esse modo E você jogar 2v2 Dá, Lip Dá sim Eu preciso que mate a tempestade É ela que tá me matando Não, é ela que tá me matando O MK1 é sua assistência O 2xK1 é literalmente 2v2 É, por isso que eu falei Eu nunca tinha visto esse negócio aí do Mortal Kombat, não Já, Fujiro O que eu tinha visto era uma assistência de leve Não era 2v2, não Diz que eu falo Que o jogo é bem mais parecido do que o Marvel vs Cap Então não tem nada a ver com o Mortal Kombat Nada a ver Espera, todo mundo nasceu Tem que matar os DPS deles Tem que matar os DPS deles Tem que matar a Jonsen Sim, Zero Pois é Nossa, ela guardou Que vagabunda Não dá pra eu ficar viva não Não é possível Eu simplesmente não fico viva Ninguém tem que ser viva viva Então Oi Mona, tudo bem? J'ai... Espera aí Beleza Já, já desceu o Jeff O Toto é um gostoso Ele tá Ele está E aí E aí E aí